Helena Serova, de 38 anos, é a primeira astronauta russa em uma missão na ISS, a Estação Espacial Internacional. Ela é também a primeira mulher do país a participar de uma viagem para fora da Terra desde 1997. Serova e outros dois astronautas vão se juntar ao comandante russo, Maxine Surayev, à americana Reid Weisman e ao alemão Alexander Gerst, que já estão na estação. A previsão é que a permanência na ISS seja de 168 dias. A missão marca o retorno das astronautas russas ao espaço. O país celebrou no ano passado os 50 anos do voo da primeira mulher ao espaço, a soviética Valentina Tereskova. A Rússia teve ainda a Svetlana Savitskaya, que participou de duas missões nos anos 80, e Helena Kondakova, que cumpriu uma missão em 1995 e um voo de 10 dias em um ônibus espacial dois anos mais tarde.